Ô Renan, deixa eu aproveitar que você está aqui para você contar um pouco, sem entrar muito em situações, mas assim, você está me salvando mais uma vez de uma situação que a doutora Sara já estava sob controle, mas fala um pouco da importância do seguro para terceiros. Cara, o seguro para terceiros é mais importante, principalmente para carro, ele é mais importante que o seguro para o próprio veículo, porque assim, é uma situação que eu penso para mim, eu se eu bater o meu carro, o meu para-choque, eu vou lá com calma, arrumo no meu tempo, deixo o carro parado, mas o terceiro, ele precisa do veículo, você não sabe qual é a necessidade dele, você não sabe o quanto ele necessita daquilo e o quanto ele está sendo prejudicado por você. Então é muito mais importante, principalmente para quem tem seguro para carro, óbvio, para moto também, isso é uma importância mais para carro, vai ter cobertura de terceiros, cara, porque assim, hoje, qualquer situação, um para-choque, olha o teu carro ali, o que que deu, uma batida de para-choque tampa traseira, custa 4, 5, 6 mil reais, e tu vai ter que tirar do teu bolso isso, sendo que um seguro para terceiro custa na pólice 400 reais, 300 reais por ano a mais. Mas, Renan, explica para, tem gente que não sabe o que que é o terceiro, e contextualiza qual foi a situação comigo, pode contextualizar, mas assim, explica para as pessoas o que que é o terceiro, tem gente que não entende o que é isso. Perfeito. A cobertura de terceiros, ela é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é quando tu causa um prejuízo a alguém, prejuízo esse seja material ou corporal. Prejuízo corporal, um exemplo, tu quebra o braço de alguém, essa pessoa vai ter que ficar semanas, meses parado, deixa de ganhar o seu dinheiro, um exemplo, motoboy, você machuca alguém que vai ter que fazer uma cirurgia, gasta 10 mil reais por uma reconstrução de um pulso, situações assim, tem a cobertura do seguro de dano corporal, e o dano material é tudo que vai prejudicar essa pessoa financeiramente. Financeiramente, seja o bateu no carro, tu bateu no muro da casa dela, tu bateu num cara que ele é táxi, ele vai ficar um mês sem o veículo, tu vai pagar aquelas diárias dele. Então, a importância do seguro de terceiros, assim, é situações que mudam a vida da pessoa. Porque eu já tive casos de cliente meu que bateu em uma X1. Quando que ele ia ter 150 mil reais pra pagar? Nunca. E o seguro de terceiros, que custa pouco e nada numa pólice, cobre tudo isso. E a pessoa gasta quando ela ativa esse seguro pra terceiros? Não existe franquia pra terceiros. Muita gente tem a ideia que tem que acionar a franquia pra cobrir terceiros. Não existe isso. O seguro pra terceiros não tem franquia. Nesse caso do teu carro, a moça tava com medo. Ah, mas eu vou ter que pagar a minha franquia pra acionar. Ela não tinha informação, o corretor dela não tinha passado informação pra ela. Então, ela achava que ela tinha que pagar a franquia dela, que era de 4, 5 mil reais, pra acionar terceiros. E não, não tem custo nenhum. E foi você que orientou ela, né, Renan? Cara, a gente entrou em contato com ela porque, assim, ela não tava querendo acionar, tava querendo fazer o orçamento por fora, achava que tava caro, que queria fazer o reparo, entendeu? Mas não, a gente descobriu que ela tinha uma seguradora boa, que é a Zurique, ela tinha uma corretora de seguros, ela só não tinha as informações, né, por medo, talvez, ou por uma falta de transparência da corretora, de passar isso pra ela, né, Mas não tem custo nenhum seguro de terceiros. Tanto que ela vai arrumar o teu carro, ela não vai gastar nada. Se ela quiser arrumar o dela, aí ela gasta. A franquia eu faço por fora. Mas pra arrumar o teu, ela não vai gastar nada, 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 nada. E vai ser livrado um processo, né? Pois é, mas deixa eu só contextualizar, porque eu achava que ela tinha um seguro meia boca, você também achava, porque é o seguinte, gente, só contextualizando. Bateram no carro da minha esposa, semana retrasada, quando eu estava em São Paulo, bateram duas vezes. Na segunda-feira, no estacionamento aqui do condomínio, foi uma moto, foi uma bicicleta, beleza, isso aí é barato. Mas na segunda vez que bateram, na mesma semana, ou seja, segunda bateram, a gente viu, né, o estrago, na realidade, foi no final de semana, mas segunda-feira nós vimos, quando eu tava indo pro aeroporto, inclusive. E no sábado, bateram quando a minha esposa estava no drive-thru do McDonald's. Ou seja, uma pessoa atrás, sem responsabilidade nenhuma, olhando pro celular, acelerou e bateu na traseira do carro da minha esposa. E aí danificou. Então houve um dano. E aí, nem a mulher sabia que ela tinha seguro pra terceiros, então ela passou pra gente que ela não tinha. E aí, pra mim, foi assim, ela, pô, com carro bom, carro caro, e a mulher com o seguro meia boca. Então foi isso que foi passado pra minha esposa. E aí minha esposa resolveu tudo, e eu falei pra ela, olha, isso vai dar zerda. Fala com o Renan, e o Renan vai resolver. Mas dito e certo. Minha esposa resolveu tudo, a pessoa também não criou o problema, mas a gente achava que era um seguro meia boca. A gente achava que ela não tinha seguro pra terceiros. E aí hoje, acionamos o Renan, minha esposa resolveu tudo com o Renan, e Renan entrou em contato com a pessoa e resolveu tudo, né, Renan? Ou seja, ela não foi informada pela própria corretora. Isso, isso mesmo. Ela achava que pra acionar o seguro de terceiros, ela tinha que pagar a franquia dela. E é muito comum isso. Toda hora as pessoas me perguntam isso. Muitas vezes até meus clientes, que nós não somos obrigados a saber de tudo nessa vida. Então, por isso que a gente tem que ter profissionais que cuidem de determinadas áreas. E pra isso tem o corretor. Ó, bati o carro, o que aconteceu? O que vamos fazer? Boletim de ocorrência, o que aconteceu? O teu carro estragou muito? Não, não estragou. Então vamos acionar só terceiros, não vai ter custo. O teu carro, se for só um para-choque, faz por fora, tu vai gastar 700, 800 reais. Mas o terceiro, que foi prejudicado, tu vai ter que pagar a tampa traseira, tu vai ter que pagar o para-choque. Então, só acionar terceiros e tá tudo certo. Não vai ter custo, ela se livra de um processo, ela se livra de ter que pagar a tua franquia, de ter que ser processada pela companhia, tudo. Entendeu? Então, a informação é muito importante. É isso que a gente tenta sempre passar, né? E a gente que tem moto, é importante pra gente fechar essa questão do seguro para terceiros, que é uma coisa que as pessoas acham que é caríssimo, que é um absurdo. Mas, gente, a gente que tem moto, a gente pode danificar o veículo dos outros também. Outrem ou outros itens, como o próprio Renan citou algumas situações, a gente atropelar uma pessoa, a gente machucar alguém, machucar alguém numa outra moto. E o seguro para terceiros, ou seja, para outrem, para outra pessoa, né? Ou o bem de uma outra pessoa, pode ser a própria pessoa ou o bem de outra pessoa. Esse tipo de seguro cobre, inclusive, acidentes, não é isso? Ou seja, uma pessoa se for machucada por mim ou por outro, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Além de tudo, né? Além de ter um dano corporal, pode haver também um dano moral, né? Se essa pessoa se sentiu prejudicada, né? Por conta do acidente. Ela, sei lá, ela quebrou o nariz e agora está com o nariz torto. Vai passar a vida toda com o nariz torto. Ela vai ter que fazer uma cirurgia plástica para voltar ao status quo antes, né? Cara, você vai ter que pagar isso, senão é barato. E isso está tudo incluso num seguro de terceiros que custa, como eu falei, numa pólice de seguro normal, de carro, um exemplo do teu, se tu pegar a tua pólice e tu ver os custos que tem, o seguro para terceiros vai estar lá escrito. R$400,00 o seguro para cobrir 150 mil de terceiros danos materiais. R$80,00 para cobrir 150 mil de terceiros danos corporais. Então é muito barato o seguro de terceiros junto. E vale muito a pena. Lindão, um beijo e obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. E lembrando, todos os meus veículos têm seguro para terceiros. É uma coisa que Renan sempre priorizou para os meus veículos, para o veículo da minha esposa, aqui de casa. Todos os veículos têm seguro para terceiros. E agora ficou claro para vocês que terceiros são os outros, são as pessoas que a gente pode gerar um dano. Só para fechar mesmo, isso deveria ser lei, né? Todo mundo que tem um veículo deveria ter a obrigatoriedade de fazer um seguro privado para terceiros. Com certeza, com certeza. O governo poderia fazer, nem que fosse uma partilha público-privada numa situação dessas. Por quê? Porque tem um seguro de terceiros hoje, que custa seus R$500,00, R$600,00, se tu for contratar na ponta lá, sem ter seguro completo, só seguro para terceiros, ele custaria o valor de um DPVAT, o valor de R$100,00, R$150,00 para uma cobertura de terceiros. Isso é muito importante. Porque aquela situação, se tu não tem dinheiro para, pelo menos, cobrir o teu veículo, pelo menos que tu não deixe as outras pessoas o prejuízo. E acontece muito, muito mesmo. Sabe, o que mais acontece é a cara que bate e foge. Por quê? Porque não tem seguro, não tem dinheiro. E vai fugir, é muito comum. É muito comum isso. Ou então, cada um paga o seu, né? E o prejuízo fica com você. É isso aí, isso iria proteger muito, 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 né? E diminuir muito os prejuízos. Porém, não é cultura no Brasil seguro, né? A gente acha que não vai acontecer nada com a gente. É assim, é mais complicado. Não temos essa cultura ainda, né? Pois é. E é uma coisa um pouco cultural. Renan, deixa aí seu contato para quem quiser fazer a cotação do seguro. Quem quiser cotar, entra em contato com a BNP. O telefone é o 549-99-55-0342. Eu vou estar mandando aqui também o textinho aqui. Valeu, beijão. Valeu, um abraço, até mais. Ele é gaúcho, então ele não manda beijo. É isso aí, meu patrocinador Renan da BNP. Gaúcho, que não é da fronteira, que não manda beijo. Manda abraço, mas dane-se. Ele recebe o beijo, sim. Renan, que ele faz a cotação do seguro, o time da BNP, faz a cotação para o Brasil inteiro, gente. E você que está aí, você vai ter desconto de inscrito ou desconto de inscrita, tá? Faça a cotação na BNP e garanta o seu desconto aqui do canal. Fum fum fumentão Fum fum fumentão Fum fumentão Organização se pulverá Fum fum fumentão Organização se pulverá Fum fumentão FU FU MENTOR É que é FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR